Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul apresenta Pantanal Tec MS, mais que um evento, um marco na produção sustentável do Pantanal. Dias 28 e 29 de junho na UEMES de Aquidauana. Agronegócio, agricultura familiar, empreendedorismo, inclusão produtiva, turismo, preservação são temas deste encontro onde o conhecimento interage com os principais atores do desenvolvimento da atualidade. Inscreva-se em pantanaltecms.com.br Obrigado.